Olá, tudo bom? E aqui estamos nós para mais um vlog do Alcapéia. Eu sou a Edi Raufeu, sou escritora, também bruxa e se você não me conhece, prazer, né? Espero que possamos ser amigos a partir de agora. Se você já me conhece, bom, então vamos bater mais um papo sobre um livro, tá? Eu acabei de ler Deuses Americanos, de Neil Gaiman. Esse livro eu demorei, né? Eu já falei brevemente sobre ele num vlog com a Carolina Milius, em Porto Alegre, mas eu acho que era justamente sobre capas, né? Justamente um livro que eu demorei muito pra comprar, pra adquirir, porque eu achava essa capa, não é chamativa, né? Ela não é uma capa que venda. Os textos na contracapa são muito pequenininhos, né? Letra de formiga, no fundo preto. Então, assim, era de uma dificuldade pra você vender. A orelha, que é uma coisa que, pra mim, vende bastante o livro, é uma letra de bula de remédio, branca no fundo preto, assim, com falta de espaço. Então, assim, eu acho que o conceito gráfico desse livro não foi feliz, mas paciência, né? E acabou que eu consegui, em algum momento, claro, eu sou uma fã incondicional de Neil Gaiman e eu tinha que ler. É um dos livros mais famosos, mais conceituados desde lá fora. Aqui no Brasil, o Neil Gaiman, infelizmente, não é muito conhecido. Ele é mais conhecido como o cara que fez o Sandman na pasta de quadrinhos e tudo mais. Então, ele ainda é considerado um autor cult. Mas lá fora, ele já tem um nome. Não é, assim, o Stephen King, não, mas ele tem um nome, tem uma responsa legal, inclusive, no episódio de Simpsons. Com ele, recentemente, foi muito simpático, muito divertido. E fala muito sobre a arte de escrever e o mercado editorial. Claro que do ponto de vista estrangeiro, tá? Não confundam com o ponto de vista do mercado nacional, que é outro mundo, é outro universo. Bom, esse livro, ele tem quatrocentas e quarenta e sete páginas. Ele é um livro bem parrudo, né? Não tem desenho, não tem ilustração. É uma letra, assim, que não é pequenininha, mas também é bem confortável, tá? Não é uma... A delineada dele é normal, é básica também. E, infelizmente, o ponto negativo dele, além da capa, da parte gráfica, é a tradução, né? Que é da Anna Ban, tá? Me desculpa, eu não conheço a moça. Mas a tradução não é boa. A tradução, ela é meio truncada. Ela dá a impressão de que você tá lendo um inglês que foi traduzido, assim, né? Ele não flui. No texto dele, o texto do Neil Gaiman, ele flui melhor do que esse livro. Então, muitas vezes eu tinha que pensar em inglês pra poder entender melhor o que ele quis dizer. Muita gente que eu conheço, né, do meio editorial, até do meio de desenho também, preferiu, depois de comprar esse livro, preferiu adquirir a versão em inglês que está disponível na internet. Se você quiser, o Neil Gaiman acredita que a pirataria não é um perigo para os bons autores, os bons músicos, os bons artistas. Então, muita gente tá pegando a versão em inglês. Se você domina o inglês, eu acho que é uma ótima proposta, tá? Eu acabei lendo a versão em português, até porque quando eu leio muito em inglês, eu começo a escrever em português, parecendo que eu estou falando em inglês. E isso atrapalha um pouco o meu texto, porque aí parece que eu também tô traduzindo, entendeu? Parece que tá do do rado. Então, pelo menos, eu fiz o que os meus amigos dizem, então eu prefiro ler em português. Mas assim, a tradução não é também horrenda, não. Ela só não é boa. Realmente, pra traduzir o Neil Gaiman também, eu acho que é uma resposta muito grande. Você tem que ser um grande escritor, porque, pra ficar no nível dele, né, E isso não é pra qualquer um. O Neil Gaiman, realmente, ele tem um nível, né, de literatura, de poesia muito alto. Então, não é qualquer tradutor que vai pegar essa banalosa, não, tá? Então, mas dá pra ler, como eu falei. Encontrei um errinho ou outro de revisão, mas também irrelevante. Eu acho que, perdoa-se, não tem problema nenhum nisso. Agora, a história, eu nunca consegui ler uma história em que o... Uma sinopse, né, desse livro, que me dissesse do que ele trata. Então, eu comprei esse livro completamente às cegas. Não tinha a menor ideia do que ele ia falar. E é muito legal porque ele fala sobre deuses, né, o conceito de divindades. Por exemplo, você... Nós temos escravos, né, que vieram para o Brasil em navios negreiros. Eles trouxeram seus orixás, eles trouxeram seus deuses, trouxeram sua cultura. E como é que ficaram esses deuses aqui no Brasil? Eles se estabeleceram? Eles, assim, são fortes? Aqui no Brasil são. Aqui no Brasil você tem toda a parte de cultura afro-brasileira. Mas e nos Estados Unidos? Da onde vieram aquelas pessoas? Como estão os deuses? As entidades, os espíritos, os elementais, que elas trouxeram. É muito legal porque o New Gamer faz uma grande crítica sobre a nossa própria sociedade, especialmente na América. Onde você tem um lugar que não é bom para deuses. Você tem um lugar em que o consumo é muito rápido. Em que a televisão manda. Em que a moda manda. A informática manda. E há deuses novos para todas essas coisas. E há uma guerra, né? Há uma guerra. Há uma divisa. Há um problema. Há uma situação entre os deuses antigos. E que são obrigados, coitados, a viver como humanos, né? E os deuses novos, que já são ricos e tudo mais. Mas que também temem perder o seu controle. Porque eles sabem que não é uma terra de deuses. É uma terra em que os deuses não são levados a sério. E tem toda essa parte de magia, de fantasia do New Gamer. O personagem principal, o Shadow, é uma gracinha. Eu gosto muito desse personagem. Embora ele seja um personagem assim. Que não é do tipo que eu gostaria. Porque ele é um personagem meio assim... Inclusive, você cita isso na história. Ele aceita muito as coisas que vão a ele. Ele é muito passivo. Mas não quer dizer que ele não age. Ele age muitas vezes. Ele age praticamente no livro todo. Mas ele é passivo em relação às coisas que acontecem. E isso, sei lá, não é bem o tipo de herói que eu gosto. Mesmo assim, eu me apaixonei por ele. E o Gamer é o único que consegue me fazer. Consegue me prender numa literatura, num livro, da primeira página. Praticamente, dos agradecimentos indianos. Que eu leio tudo num livro. Ele já me captura. Não acontece com a maioria dos livros que eu leio. Até os meus próprios livros, como o Portal, a Alcatéia, o próprio Lua das Fadas. Que eu acho que é o mais moderno que eu tenho. De uma linguagem mais moderna. E eles demoram pra engrenar, na minha opinião. Eles são agradáveis logo no começo. Mas o Portal, então, foi o primeiro que eu fiz. Eu não tinha esse ritmo que eu tenho hoje. Então, você só engrena na história depois de uns 40 páginas. E isso, pra mim, numa vida rápida, como é aquela que a gente leva. Onde você concorre com a internet, com a televisão, com o cinema. Com as pessoas à sua volta, com o celular. Você tem que ser mais rápido pra capturar as pessoas. Isso é uma coisa minha. Então, eu tento ser rápida pra tentar me dizer logo ao que eu vim. Dizer logo o que é da minha história. Mostrar por que você deve continuar lendo. Agora, eu tenho visto muito livro que eu não me empolgo até a metade. Só da metade em diante é que, se chegar na metade e eu não estiver empolgada, não quiser saber o que acontece com os personagens, sinceramente eu abandono. E eu não aguento mais, não. Mas até a metade, geralmente, eu vou e realmente não engrena até lá, não. Então, ninguém é um dos únicos que consegue fazer isso. Então, é isso. Pra quem gosta de estudar essa parte de divindade, especialmente as celtas, as irlandesas, as africanas, vocês vão encontrar muitas referências nesse livro. Inclusive, algumas referências muito bonitinhas de magia, mas muito entre linhas. E, pra quem não conhece essa divindade, não se preocupe. A viagem vai ser agradabilíssima do mesmo jeito, tá? E esse livro, ele mostra o Anansi, que é o deus-aranha, se não me engano, na mitologia africana. E é sobre os filhos dele, né? Que foi feito depois dos filhos de Anansi, que eu li primeiro. Na verdade, eu não li na ordem. Mas eles são totalmente independentes, tá? Eles só são do mesmo universo. Mas são países diferentes, são histórias diferentes, não tem nenhuma ligação. Tá bom? Então, eu aconselho, eu indico. Eu demorei bastante pra ler, mesmo lendo direto. Por quê? Porque não é um texto que você leia rápido. É um texto poético, é um texto profundo, é um texto bonito, é um texto bem-humorado. Então, você deleita, né, esse texto. Não é um texto que você lê estabanado, não. Não faça isso. Leia degustando. Eu considero que o Neil Gaiman, ela gosta. Assim, é um prato finíssimo que você deve degustar. É um bonzinho. E outros livros que a gente lê são batata frita mesmo. É pra você se divertir, ter uma história ali pra te acompanhar. É uma visita que chegou na tua vida e foi embora. E não acontece isso com esse livro. É uma visita que chega e fica pra sempre dentro do seu coração. Tá bom? Então, eu vou colocar as indicações dele, as dicas, os links relevantes sobre esse livro, nessa postagem. E agradeço você ter ouvido até agora. Tá bom? Um super beijo pra você. A gente se encontra no próximo Vlog do Orcapeia. Um beijo! E aí Tchau, tchau.